Música Presidente da República, Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa considera celebração, tinando o anulo, a flexibilidade, a nocapacidade e o ajustamento do desafio da Constituição. Chefe Estado de Portugal, ratou o assunto e ganha discurso. Benjira participa e a plenária sessão solene Tinando o anulo Constituição Herdetele e a Parlamento Nacional. Marcelo Rebelo até tem desafio para qualquer Constituição. Lá hoje tem valores no princípio, mas bem difícil e a prática constitucional. Na sua vigência de 20 anos, uma plasticidade, uma flexibilidade, uma capacidade de ajustamento que é o desafio maior de qualquer Constituição. O maior desafio de qualquer Constituição está não apenas nos valores e princípios que proclama, mas na prática constitucional. Na capacidade de passar à prática aquilo que constitui o conjunto dos valores e princípios de que é portadora. É bem justa, portanto, esta celebração e esta homenagem, que é sempre uma celebração prospectiva. Não há fim da história. Além de nem representante Santa Sé e a Timor-Leste, Marcos Prisi, aprecia a iniciativa Presidente da República, José Ramos Horta. O Parlamento Nacional, NB Consegue, aprova a Declaração Fraternidade Humana. Fala-se espontaneamente de irmãos e irmãs para mencionar ou adressar o próximo. É normal quando entra-se em uma loja ou fala-se com alguém, falar de mau, mana, que significa irmão, irmã. Em Timor, espontaneamente, tem na cultura, enraizada na cultura, esta vocação, esta inclinação pela fraternidade. Resolução a tu implementa a Declaração Fraternidade Humana. O Parlamento Nacional aprova a ONAR o votos unanimidade. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, de IEMEN.